Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês uma configuração de PC montada na R2 Computadores Que é a loja parceira do canal Então galera, o que eu fiz? Eu conversei com o pessoal da R2 E eles permitiram com que eu montasse um PC exclusivo aqui do canal Então esse PC, quando você entrar no site da R2 Computadores Vai ter lá a opção de você escolher o PC Luigi Tech E é uma grande honra pro canal ter um PC exclusivo aqui pra gente E essa configuração que eu vou apresentar pra vocês hoje Foi que eu escolhi, eu fui escolhendo componente a componente E vocês vão perceber que é uma configuração de baixo custo Mas que tem um grande desempenho Inclusive eles ficaram de mandar uma configuração idêntica pra mim Pra eu poder apresentar aqui pra vocês testes do PC Isso vai ser bem interessante Outra questão também é que eu montei uma máquina visando futuros upgrades Então você não vai ficar travado nela Você vai poder colocar um processador melhor no futuro Você vai poder trocar a placa de vídeo se for o caso Mas eu acho que você não vai precisar disso por um bom tempo E cara, é uma máquina excelente E recomendadíssima aqui pelo canal E o melhor de tudo é que vai ter um preço bem camarada Eu procurei não passar dos R$2.300 de preço à vista Beleza galera? Então é isso Fiquem aí com as configurações que eu escolhi pra esse PC Bom pessoal, vamos começar aqui com o processador Que vai ser um Intel Pentium G4400 Ele é um processador Skylake Por isso ele tem ali o soquete LGA-1151 Então a placa mãe que vocês tem que comprar pra ele Também tem que ter o mesmo soquete LGA-1151 O bom disso é que você não fica preso né E você pode fazer um upgrade até pra um i7 No caso se você no futuro quiser melhorar o seu PC A litografia dele é de 14 nanômetros Tem muita gente que me pergunta o que é a litografia E basicamente galera, a litografia tem a ver com o processo de fabricação do processador E ela ajuda a aumentar a quantidade de transistores no mesmo espaço físico Então quanto menor a litografia, mais transistores podem ser esculpidos no silício Que é o material utilizado pra fabricação de um processador Bom, o Pentium G4400 possui um clock base de 3.3 GHz Nesse caso não temos o boost clock como acontece na série I E o seu TDP, por ser um processador de baixo custo Tem aí 54 watts Isso significa que ele é um processador que consome pouca energia E galera, se vocês notarem, ele é muito parecido com um Core i3 6100 Só que ele não vai ter a tecnologia Hiper Thread Com isso temos um processador mais barato No caso o G4400 Você pode encontrar no mercado por volta de 280 Em algumas lojas até um pouco mais barato Esse preço no boleto bancário, lembrando Mas ainda assim que leva a toda a arquitetura dos Skylakes Então ele tem um desempenho muito bom e que é surpreendente E isso eu vou poder mostrar pra vocês Já que a R2 Computador está mandando todos os componentes Pra que eu possa fazer testes em jogos Pra placa-mãe, vamos colocar aqui uma MSI H110M Pro VD Ela é uma placa-mãe básica pros processadores com socket LGA1151 Mas possui alguns recursos interessantes Como por exemplo, uma placa de áudio on-board de qualidade E também conectores SATA do tipo 6 Gbps Ela suporta memórias do tipo DDR4, no máximo 32 Gbps E como eu falei, interessante de pegar aqui uma placa-mãe mais recente Com socket LGA1151 É que você vai poder colocar até um i7 como upgrade futuro E essa é uma questão importante quando a gente vai montar uma build de PC Já como conexões, ela vem com 6 USBs Dois deles USB 3.0 Tem uma PS2 pra teclado e mouse Dois conectores de vídeo, sendo que um é DVI E o restante das entradas mais padrões de rede, RJ45 E também os canais de áudio O valor dela é mais ou menos no mercado Esse modelo aqui tá um pouquinho difícil de achar, né? Na verdade Mas você consegue encontrar modelos parecidos Marcas diferentes Na faixa de R$365 Já como memória RAM Eu coloquei aqui pra essa configuração 8 GB É apenas um módulo, tá galera? Eu não coloquei dois módulos de 4 GB Porque a nossa placa-mãe só tem dois slots Então dessa maneira, futuramente dá pra você adicionar mais um módulo Colocando 16 GB na configuração É claro que atualmente 8 GB pra quem tá pensando apenas em jogar Tá de bom tamanho Acredito que nenhum jogo peça mais do que isso em resolução Full HD Essa memória é do tipo DDR4, obviamente, né? Pra poder fazer a compatibilidade com o nosso sistema O clock dela é de 2400 MHz E por ser uma memória sem adissipação Ela terá ali um valor um pouquinho menor do que uma HyperX Fury, por exemplo Mas quanto a isso, fiquem tranquilos Porque vocês não vão ter problemas É uma memória da Kingston, uma garantia bem alta E o valor mais ou menos que você pode encontrar no mercado É de R$270 O HD Não tem muito o que a gente falar Coloquei aqui um HD da Toshiba de 1 TB É um HD convencional de 3,5 polegadas Eu coloquei o de 1 TB porque o de 500 GB tava quase o mesmo preço Então eu achei que não compensava Pode ser legal também alterar a configuração lá no site da R2 Computadores Se colocar um SSD não tem problema nenhum Dá pra usar só o SSD na configuração Só que nesse valor será um SSD com 120 GB de espaço Isso pode acabar não sendo muito bom Já que 120 GB de espaço hoje em dia é quase nada Os jogos mais pesados hoje em dia pedem no mínimo 50 GB de espaço Então já viu né Já a placa de vídeo da configuração será uma GTX 1050 Esse modelo é o Dual da ASUS Ela vem com uma dissipação Double Fun Não é modelo com overclock de fábrica Portanto o clock base dela é de 1354 MHz Mas em modo OC ela chega a 1455 MHz E eu acredito que dê pra fazer um overclock sim nela tranquilamente Já que é uma dissipação um pouco mais customizada O TDP dessa placa é de 75 watts Isso significa que ela não vai precisar de conector extra vindo da fonte O próprio PCI Express vai fornecer toda a energia necessária Ela tem 640 núcleos CUDA 2 GB de memória de vídeo do tipo DDR5 Interface de memória de 128 bits O memory clock dela é aproximadamente 7000 MHz O que dá uma largura de banda de 112 GB por segundo Bom, até aí tudo bem, beleza As especificações da placa de vídeo Mas e no desempenho? Quais jogos ela vai conseguir rodar? Bom, como eu falei pra vocês A gente vai ter essa placa de vídeo em mãos Mas a gente já tem alguns testes dela aqui no YouTube E basicamente ela fica entre uma GTX 950 e uma GTX 960 Ela conseguiu ter um desempenho bem acima da GTX 950 Mas ela não consegue passar em desempenho uma GTX 960 Porém, na minha opinião, isso é muito bom Porque a GTX 1050 está saindo com preço abaixo da GTX 960 E certamente daqui a algum tempo Eu não acho difícil da gente encontrar modelos de GTX 1050 Na faixa de 600 reais Que é mais ou menos o valor de uma RX 460 de 2 GB Que é a placa concorrente da GTX 1050 Uma observação é que a GTX 1050, no caso Ela ficou com um desempenho um pouco mais alto do que a RX 460 Na maioria dos jogos A fonte que eu escolhi é uma Corsair, modelo VS400 Essa linha VS da Corsair é uma linha de entrada Que eles deram uma nova cara Antes, essa fonte só funcionava em 220 volts E agora elas também estão funcionando em 110 Inclusive, a galera do Teclab fez o teste dessa fonte E ela foi muito bem Eu vou deixar o link aqui na descrição Para que vocês vejam É uma live, mas eu vou indicar certinho aonde começa o teste E assim galera, eu acredito que a Corsair tenha sido muito inteligente De ter trago essa fonte aqui para o mercado brasileiro Porque é um lixo de mercado que não tem muitas opções Principalmente aqui no Brasil E ela está saindo com um valor bem em conta O preço médio que eu achei dela foi de 210 reais Que eu acredito que seja um valor interessante para essa fonte Para fechar, temos um gabinete da marca VINIC, modelo Hunter Esse gabinete aqui, apesar de ser do tipo padrão ATX Ele tem medidas e um espaço interno bem maior do que gabinetes convencionais Além disso, você tem um sistema de refrigeração Entrada para fãs mais adequado Fora o design Que é todo estilizado E lembra até um pouco o Aero 500 Que é o gabinete da Aero Cool Que é bem interessante também Já nessa imagem que eu mostro para vocês aqui A parte de dentro do gabinete Dá para ver que mesmo ele tendo a instalação de fonte Na parte superior Ele possui buraco Para a gente poder fazer um cable management Uma arrumação de cabos maneira E como eu falei, o espaço interno dele é bem legal Dá para você colocar uma placa de vídeo com tamanho de até 31cm Praticamente todo tipo de placa de vídeo Exceto aqueles modelos que vem com PCB bem maior Já no seu painel, você encontra 3 USBs Duas portas USB 2.0 Mais uma entrada USB 3.0 Além da entrada e saída de áudio Quanto ao valor, ele está custando na faixa de R$165 no mercado brasileiro Bom, nessa última parte do vídeo Eu mostro para vocês um resumo geral da configuração Coloquei os valores de cada componente E um valor de frete também de R$150 Que normalmente você vai pagar Se você comprar peça por peça No total, esse PC sai por R$2.430 Porém, galera Comprando qualquer PC na R2 Computadores O frete é grátis Por isso, o valor como vocês podem ver aí no site Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição Para vocês acessarem direto essa configuração É de R$2.277 Além disso, vocês ainda ganham um mousepad da R2 Computadores Que é o mesmo mousepad que eu sorteei há um tempo atrás Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like Deixe aí nos comentários Alguma sugestão Alguma crítica Elogio Qualquer coisa As minhas redes sociais vão estar passando aqui embaixo Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo Através do Twitter Mandar uma DM Que assim que eu visualizar lá Eu vou tentar responder o mais rápido possível Não deixem de acessar o site das R2 Computadores Que é uma loja 100% É isso Um abraço Obrigado pela companhia Valeu Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto